bora lá bora obrigando a mulher obrigando não convencer a mulher e subir lá no morro só para fazer um vídeo né meu amor para o instagram é sério galera só fazer um vídeo bom no instagram é um vídeo bom não é um vídeo bem top vocês me seguem no instagram segue lá que vocês vão gostar desse vídeo como é que é o meu instagram mesmo carlos freitas oito 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 fazer vou fazer a mulher vai andar até lá no morro na casa do velho do saco que eu fui um dia desse quarto e a carina só para gravar um vídeo naquela casinha lá vai ser meu instagram segue lá no instagram vocês vão assistir senão vocês vão assistir não e é provável que já tenha saído no instagram saiu hoje mesmo só se pesquisar carlos freitas oito oito no instagram ou então vai aqui na descrição aqui tem um link aí na descrição também bora lá bora lá bora lá viu viu depois vamos passar lá na lojinha para comprar o arroz bora lá bora lá você vai fazer o o arroz para o seu canal bora eu vou levar a minha carteira você tem moeda você tem moeda eu tenho moeda eu eu tenho 10 euros eu tenho 5 e aí você vai achando doida pegou aqui a sua unha consegue né minha carteira nossa aí a unha que você fez ela acabou de fazer um ela mesmo fez a unha eu faço para mim fica bonita não fica mas eu faço eu faço para nem para pegar um dinheiro na carteira consegue tá frio não tá moleque de meia tá frio galera mas se não tiver só a temperatura de uns 20 graus mas tá tendo um vento frio frio que eu não faço né eu vou fazer um vídeo de 30 segundos no instagram eu vou fazer subir nesse morrão por não passar ali então vamos fazer vídeo com o canal da natalha agora também receita para eu comer depois eu sou o seu João tu é minha mariazinha rapaz o quadradinho com pé de velho empenar na bundinha estamos chegando galera na famosa casa do velho do saco né moleque só para gravar um vídeo você vai conseguir descer aqui moleque eu vou descer primeiro te seguro lá embaixo vai bota a mãe mim apoia em mim moleque apoia em mim atrapalhando oi mim quis apoiar em mim não tá bom galera eu tô chegando aí galera já gravando gravando três vídeos gravei dois vídeos lá e depois na hora vindo eu tive a ideia ali de gravar um no mato foi mesmo engraçado né não é isso aí você tem que seguir lá galera carros pretos oito e segue lá eu nem posso botar isso aqui aqui no campo futebol aqui tá vendo antes essa cerca tava toda arrebentada agora tá bem arrumadinho o campo tá bonito né galera chegando em casa aí tá pronto aí seu rango o que aconteceu molou no meio do papel eu venirei minha pizza também não for nenhum comer pizza a galera eu nem falei pra vocês a minha empresa ainda tá todo vapor mas tá vocês aí as vendas aí continua aqui enfim e ainda não vende nenhum né mas pronto a gente não vai desistir né né Natália é assim mesmo né todo início de empresa é assim né normal já ainda não consegui vender nenhum cocô em pelo menos a Karina já comeu alguns tem que vigiar ainda ela come tudo esse cocô e acaba o investimento tá aqui ainda alguns cocô e vindo tá bonita a gente vai interesse tá bom chama no meu instagram lá tão carlos fritas 88 já vocês vão seguir lá chama lá no instagram meu gente negocia até envia até para o Brasil se eu preciso companhia vai que eu vou enviar assim eu tô precisando aí para vender né ela vai ter mais caro tem um custo na galera do envio será como chega como chega aí também eu não posso saber de tudo né eu vou enviar agora como vai chegar se vai chegar que vai acontecer isso aí já não é problema meu não tá galera eu não me responsabilizo não tem direito a troca não cara que eu tava nessa pera velho pera boi a pera boi galera nossa fizemos uma receita boa agora no canal da Natália tá não foi né eu tô preparado já para comer já daqui a pouco eu já comi já nem um copo já não falo o que que é não porque vai sair hoje no canal dela mais tarde eu não posso dar spoiler agora estão arrumando janta né arrumando janta para jantar e aí esse cara entra na casa da minha mãe né que dá um de semana como vocês sabem é a casa da minha mãe né entendeu e é isso até sábado mais de um só 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 e só mais coisa lenta de férias férias da minha mãe essa pizza na verdade de ontem galera eu pus ela para aquecer aqui no forno aqui ó entendeu eu não falou que ela tá ficando boa agora sem queimar comer para não poder não estagar né galera essa pizza é de ontem mesmo eu me deu ontem que eu ia comer duas pizzas ontem cheguei de trabalho aí eu tava um pouco bolado eu comi duas pizzas mano eu tô um pouco bolado assim nervoso porque o que me acalma é comer né eu comi duas pizzas mas eu não sei comer não só comi um só não aguentei aí peguei e guardei a outra eu vou comer a outra hoje agora assistindo a netflix netflix não é qual filme você quer assistir você quer assistir comédia terror ação ou onde que você quer rir ficar com medo ok fatos reais fatos reais então é só assistir nosso canal aí eu e ela bebê aqui é fatos reais a mulher coloca o papel na negócio da entremeada é o papel enrola tudo no meio da entremeada entremeada é aquela tira agora tirou tá vendo aqui as tiras de bacon não é bacon é a panceta do porco é com aquilo que faz o bacon na verdade mas não é bem o bacon é com aquilo né eu não tô enrolando vocês aqui um pouco ainda não comecei a usar do azeite galera lembra do azeite que eu comprei ainda não tivemos coragem de usar que nós fomos enganados na feira né nadando amanhã vou fazer uma semana hoje estão assistindo esse vídeo aqui ó também não sei o dia que eu postei o vídeo vai fazer uma semana nós tem vinho 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 vence vinho vence natal não né vence lambrusco da emília amanhã não tomar esse lambrusco vinho vinho aqui né então o cachacinho tá brincando esse vinho não é né ao azeite não usamos não mas esses vinhos não é mais copos para sempre tomar não é nas festas que teve aniversário da carina feste final de ano aí fomos juntas e foi sobrando que não já tá bom que isso daqui a pouco nós vamos comer esperar a comida na tarde ficar pronta ela já come junto na novela entendeu vai galera vou finalizar esse vídeo aqui não rolar muito vocês não tá bom é beijo pra vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo